Bem, mas agora eu gostaria de receber aqui artistas da Rede Globo de televisão. Porque no ano passado nós perguntamos aos jornalistas e perguntamos ao público através da pesquisa qual o melhor programa da televisão brasileira. E três programas no ano passado, aqui no palco, foram os mais votados com relação a 1996. O Brasil Legal foi votado, a Comédia da Vida Privada foi votada e o Sai de Baixo foi votado. E venceu o Sai de Baixo, como o melhor programa de 1996. Para receber o troféu, aqui estão os meus colegas que participam do programa Sai de Baixo na Rede Globo de televisão. Podem entrar. O Zé Wilk, o diretor do programa, a Nacíbala Mariana. Miguel Palabella. O diretor, já nos suplementamos os partidores. A Nacíbala Mariana, parabéns. Marisa, parabéns. Miguel Palabella, parabéns. Márcia, parabéns. Obrigada. Parabéns também a você. Bem, aqui está a equipe. Só não veio o Tom Cavalcante porque ele está em outro trabalho. Mas eu quero agradecer a Rede Globo e principalmente aos meus colegas por terem vindo até aqui receber o troféu imprensa. O programa realmente continua sendo um sucesso. É bem provável que hoje nós vamos ter a votação de melhor programa. É possível que vocês também se classifiquem ou que se estejam classificados. Mas o mais importante é que nós estamos tendo a oportunidade de entregar o troféu a cada um de vocês. Por favor, tragam os troféus para os artistas que fazem aos domingos esse espetáculo da televisão. Esse espetáculo humorístico. O Luiz Gustavo. O diretor do Zé Wilk. Miguel Palabella, a Marisa Ortiz e a Arací Palabaniá. Bom, eu não sei quem é o porta-voz do grupo, mas dá a impressão. Não, não dá nenhuma impressão. Quem é o porta-voz do grupo? Quem é o porta-voz do grupo? Quem é? É o Miguel? Então, Miguel, você é o porta-voz do grupo. Vamos lá. A gente queria agradecer porque a gente faz o Sede Baixo com muita alegria, todos nós. E as pessoas dizem que a gente briga muito, mas não é verdade, não. A gente se gosta muito, a gente tem uma farra ali dentro. E eu acho que a gente consegue passar alegria para o público. Eu acho que a gente brinca, brinca muito e se diverte muito e consegue passar essa alegria para o público. E, obviamente, agradecer ao público brasileiro porque foi ele que fez o sucesso do Sede Baixo. Mas, oh, fala, Bela, por que razão a imprensa diz que vocês vivem brigando? Por que razão a imprensa diz que você quer ser o estrela do programa? Qual é a razão? Eu não... Qual é a razão, fala, Bela? Qual é a razão? Eu não quero ser a estrela do programa. Não, é o que dizem. Eu acho que tem seis estrelas no programa. Tem espaço para todo mundo. E por que razão o Tom Cavalcante fica dizendo, ah, eu vou mudar de estação, eu não fico mais na Globo, eu quero falar com o Silvio Santos, eu quero falar com o Pastor, eu quero falar com a Jefe. É o diretor do programa que vai responder isso, não sou eu, não sou eu. Eu quero falar com o Bandeirante. É o diretor do programa que vai responder isso. Eu sei que o Tom Cavalcante faz uma algazarra tremenda, diz que agora eu quero um programa só meu, eu vou sair da Globo, porque o dia que já se viu, eu fazer... Não, eu acredito que ele possa, se em algum momento ele esteve insatisfeito, mas o problema é que comigo ele nunca brigou. Não, vai com você, o negócio é contigo. Eu nunca briguei com ele, briguei. O negócio é contigo. Nunca briguei com ele. O negócio é contigo. Muito tom, a gente se diverte muito trabalhando. Eu nunca briguei com ele, gosto muito, achei ele muito talentoso. A pá, agora, não sei, fala. José Wilkivera, e você é o diretor do programa? É, né? É que você, você tem um ensaio, né? Tem um ensaio? A gente ensaia longamente, duramente, durante duas horas e depois, seja o que Deus quiser. Bom, agora, neste ensaio, você vai fazer com que cada um entre no papel? Não, no papel, eles já estão, né? A gente põe no lugar, assim, de ser meio um diretor de trânsito. O que a gente faz dirigindo, sai de baixo, é abrir espaço para que eles possam se apresentar o que eles têm de melhor. Márcia, você é a primeira vez que se integra com esse grupo, não é, Márcia? É, eu já conheci o Miguel, já conheci a Marisa e os outros eu conheci lá. Agora, por que que você é cabrida? O seu pai é cabrida também? É meu pai. A família é cabrida? É, eu sou de nome meu pai. E onde é que você... De Portugal. De Portugal? É, eu não, eu não sei a quê. É, mas de Portugal é muito comum. Aqui é que todo mundo só acha normal carneira, barato. Sim, sim, sim. E você não... Ela é comum, é golvura. Tá bom. Bem, eu não vou perguntar nada para o veterano Luiz Gustavo, porque o veterano Luiz Gustavo já fez todos os papéis da televisão, até inovou a novela da televisão com o famoso personagem Beto Rockefeller. Luiz Gustavo, eu falei Beto Rockefeller a propósito, porque o Beto Rockefeller foi tão marcante que em qualquer livro que você consulte sobre a televisão brasileira, existe a novela Beto Rockefeller como uma transformação na dramaturgia. Agora, para você, o papel mais forte e o mais marcante foi o do Beto Rockefeller ou está sendo esse que não sai de baixo? É, são duas forças, né? O Beto é o marco na história da televisão, porque segundo os espectros dizem, o próprio Pony, a televisão existe antes e depois de Beto, né? Se transformou realmente como você disse. Esse aqui realmente é muito forte, porque, em primeiro lugar, porque foi uma ideia minha como se fosse um filho meu. E em segundo, por quê? Sai de baixo, foi isso? É, foi minha. Foi minha e aí o Daniel desenvolveu e criou esse elenco maravilhoso. Não, mas vamos com calma, quer dizer, você planejou uma comédia com personagens fixos e constituiu... Não, não era bem a minha ideia, não eram os personagens, era a fórmula de se fazer um programa com auditório, ao vivo, não nos mesmos modos de Família Trapo, porque a Família Trapo já tinha projetado com o Cassiano fazer esse tipo de programa e a ideia, quem acreditou nela, na verdade, o Daniel desenvolveu e, agora, o mais forte pra mim, não é esse fato, né, de ser um programa que é meio filho meu, é o fato de não ser minha praia, já tô aprendendo com eles, porque é um fogo cruzado esse aí de baixo, ficar naquele palco com essas feras, o Tom Cavalcantes, o Miguel, a Marisa, né, a Araci, enfim, pra mim é uma experiência nova. Você acha que hoje, hoje, você é mais popular ou você já foi mais popular no tempo do Beto Rockefeller? Eu não saberia responder, porque também o público vai aumentando, o Beto Rockefeller foi um sucesso, como foi Mário Fofoca, Vitor Valentim, Juca Pirano, Mico Preto, enfim, não sei, eu venho de um processo muito longo e eu tive a sorte de fazer alguns personagens que fizeram sucesso, eu não saberia dizer, mas esse é o que mais me emociona, eu saio de baixo. É o que mais me emociona. É o que mais me emociona. Não, o Daniel tava querendo uma pessoa, na verdade, eu acho que pra dirigir essa pessoa, a gente tem que ser amigo deles. Dirigir pra mim é estabelecer com quem eu trabalho uma relação de afeto, pra que a gente possa, de alguma maneira, deixar que a paixão da gente, que aquela habilidade que a gente traz aqui dentro, exploda, surja, se desenvolva, brilhe. E o que eu faço é, o tempo todo, o tempo que posso, é expressar, provar, dizer pra eles o quanto gosto deles, o quanto admiro a todos eles e daí o programa sai. E essa afeição é que formou a unidade? Eu acho que sim. Eu acho que é impossível você trabalhar com pessoas de quem você não gosta. Eu tenho a impressão que os momentos mais populares que vocês estão vivendo hoje com o sai de baixo. E muito agradável, e muito agradável. Marisa, mas quando você entrou no sai de baixo, você era uma atriz de televisão, que tinha competência pra fazer drama, pra fazer comédia, mas as pernas tiveram uma influência tão grande que até a Playboy resolveu fotografar você. E como é que esse acontecimento foi recebido na sua casa, pelos seus pais? Você é casada, Marisa? Sou. É, pelo seu marido. Você tem filho, Marisa? Estou fazendo um... Mas bom o quê? Mas então, pelos seus pais e pelo seu marido, como é que foi recebida a notícia de que a Playboy queria colocar você na capa sem nada? Sem nada, embaixo. O piloto é com o de baixo. Bom, as minhas pernas já tinham sido bem recebidas pelo meu marido antes disso, né? Sem dúvida. Eu acho que... Eu considero isso... Eu parei de brigar com isso. Eu achei que é um vale-brinde de Deus. Além de conseguir mostrar pras pessoas que eu sou uma atriz, que tem um trabalho legal, acho que o povo gosta de mim. Por causa dos personagens que eu faço, ainda por sorte, resolveram me achar, com o perdão da palavra, gostosa. Eu vou achar ruim. Pelo menos atraente. Ou no mínimo atraente. Gostosa tem que provar, tem razão. Atraente. Atraente. Eu vou achar ruim. Eu acho que isso é um bônus. É uma coisa a mais. Mas isso foi bem recebido pelos seus familiares? Foi. Foi porque eles já percebem que eu faço um trabalho de atriz. Sério. Não que quem seja só vedete, bonita, pinap, não seja séria. Mas eles sabem que eu faço um monte de outras coisas. Então não tem nenhum problema. Não. Um prazer. Recebê-los mais uma vez. Muito obrigado. No programa. Obrigado. Recebendo o troféu. Tchau. Tchau, Marisa. O negócio com toda a mão. O que é brincadeira, tá vendo? É que ele pega muito no meu pé, então agora eu tô pegando no pé dele. Tchau, Márcio. É muito prazer. Tchau, Luiz. Tchau, José. Tchau. Muito agradecido. Bem, senhores telespectadores. Mas muito mais aplausos. Muito mais aplausos. Tchau, Márcio.